Olha, turma, aqui que nós temos hoje aqui pra conserto Eu achei essa TV, por incrível que pareça, na rua Eu já achava que não ia achar mais televisão na rua em pleno 2022, né? Mas tá aqui, ó Finalmente eu achei essa TVzinha Quase que eu paguei, quase que eu comprei uma TV dessa aqui por R$180,00 uns dois anos atrás Essa aqui é uma modelinha Impact Ela parece muito com a Colors, né? Eu tava querendo a branca da Colors E eu achava, pelo menos, que essa cinza era da Colors Não sei se tem uma Colors desse modelo, mas é igualzinho Mas tá aí, né? Eu não sei se eu vou ficar com ela, porque a TVz de 20 pulgadas já não é mais o meu foco, na verdade, né? Mas de repente pode ser que eu fique com ela Ela tá bem suja, ó Bem suja, ela tem alguns problemas estéticos, ó Sujinha aqui em cima Aqui tá muito ruim, ó, muito zoadinha Infelizmente é uma pena Ceregrafia tudo certinho É uma pena, né? Se ela tivesse umas condições melhorzinhas, cara Ficaria muito show Mas enfim, né? Ela tava encostadinha lá no... Num poste Trouxe ela pra casa Não tem como resistir a essa... Os olhos tristes, né? Vamos ver se ela funciona Liguei ela aqui na tomada Eita, nice Deu pra ouvir? Já nem liga mais Ela fez um barulho de vazamento Vazamento de alta e não tá mais ligando O LED tá aceso, né? Olha lá Aí o verticalzinho tá fechado E tá com vazamentozinho Bom Vamos abrir a nossa TVzinha, né? E vamos ver como é que ela tá por dentro Esse aqui é o estado interno Ela tá bem suja, tá? Mas aparentemente é só poeira também Só poeira não Eu acho que caiu uma água Alguma coisa, ó Aqui Na tampa também Dá pra ver que tem alguma coisa Que parece que caiu aqui dentro Aqui no horizontal, ó Isso aqui pode ajudar a Pode ser que seja Que o barulho às vezes vaze por aqui, né? Alguma coisa assim Mas é difícil, mas Os capacitores Aparentemente estão bons Mas a gente costuma usar capacitores bons, né? Ou medianos, pelo menos Tem uns elmas, né? Ah, essa TV aqui Ela já tem uns capacitores Esse aqui é bem tradicional É o... Ah, esqueci isso Samba, né? Acho que é samba, não Esqueci Só vendo ali pelo Pelo login Acho que é samba Tem esse kkp Mas aparentemente não tem É um capacitor ruim Os capacitorzinhos do vertical Apesar que vão ser substituídos Porque a televisão Quando fecha a vertical Tem que substituir os capacitores O processadorzinho da TV Essas gradientes aqui Já era tudo Processadorzinho só Esse aqui é o áudio Bem típico mesmo É, visivelmente Não tem nada ruim, não Também parece que nunca foi mexida Tá Parece que nunca foi mexida Ressoldada Ó, a pontezinha de diodos aqui SMD Os reguladores SMD Não foi mexida não Verticalzinho O CCI vertical aqui Não dá nem pra ver Qual que é E esse aqui é um tubo Samsung Esses tubos Samsung abalados Não são ruins, não É melhor do que ver aqueles LG Philips, né Aqueles lá eu não gosto Mas é isso aí Eu vou dar uma Limpada aqui A gente poderia até fazer um teste Ligar ela, né Bem rápido Só pra É, eu não consegui identificar Se na chupeta não O vazamento Deve ser, né Enfim, vamos dar uma limpeza nela Já vimos as condições iniciais, né E dar uma olhada aí nesse Provavelmente esse circuito Integrado foi pro saco Porque ele tá Uma linha muito fina Geralmente quando é linha bem fina Quando é capacitor Ele geralmente fica um pouquinho alto Assim Ele tem uma alturinha, né Alguma coisa assim Mas não tá descartado não Que seja capacitor isso, tá O ideal é a gente fazer Primeiro uma mudança Tirar os capacitores Trocar, né Porque vai ter que trocar mesmo Ver se não resultar nada E trocar o circuito integrado Não tem o que fazer Vamos ver isso aí Antes de Sair trocando Coisa, né Turma, até Me empolguei um pouco Esqueci de dizer Mas a gente tem que medir A tensão chega no circuito integrado, né Vou fazer isso através dos diodos Que saem do flyback E que alimentam o circuito integrado Que são esses dois aqui, ó Como que é? 403 e 404 Então eu vou ligar ela aqui na tomada Ela vai clarear um pouco lá Mas é rapidinho que a gente vai medir Tem que dar 13 menos 13 Aproximadamente Tem que ligar a TV também, né Fritando Mas não tá quente não, viu Que estranho, cara Mas você viu o raio que deu ali Não era pra dar isso não, cara Dá uma olhada aqui Isso não tem nada Nossa senhora Tá pegando fogo isso aqui, cara Acho que esse seisinho vertical aqui Tá zoado, cara Nossa senhora Tá muito quente Tá muito quente Até perigoso De repente a gente manter um Seizinho queimado E ele levar o flyback Isso sim Não deveria, né Porque ele tem Os estores aqui Ele não deveria Mas a gente nunca Nunca perde a esperança De acontecer algo ruim, né Então o que eu vou fazer? Vou tirar esse cara daqui E vamos ligar Vamos ver que comportamento Que vai ter Nossa, suspeitas se verificaram Tá vazando mesmo Você observar bem aqui, ó Eu vou ligar a TV Por isso que ele tá estourando Quando a gente coloca a mão, né Tá vazando alta por ali Ó, vou ligar Viu só? Não tem mais dúvida nenhuma Que é o fly, né Opa Desligar aqui Então essa TV aqui Precisa obrigatoriamente Trocar o flyback Se trocar o flyback Provavelmente a TV Volta Eu não sei se danificou aqui O Seizinho do vertical de novo, né Outro até Mas eu não sei se eu vou Eu vou escatear essa TV aqui, tá, turma Acho que não vale a pena Consertar essa TV aqui Um flyback desse aqui No melhor das hipóteses Está uns 30 reais Não é uma televisão Que eu tenho interesse Se ela estivesse melhor esteticamente Até a gente até poderia pensar Mas do jeito que está aqui Eu acho que não compensa não, tá, pessoal Vou guardar ela Sucatear ela aí Deixar ela guardada aí E com o tempo Eu vou ver o que eu vou fazer Mas Eu não estou Afim de consertar ela não Tá bom, turma? Então Infelizmente Esse é o finalzinho aí Dessa TV aí É, nem sempre dá certo, né Fazer o quê? Mas digam aí, né, turma Se vocês gostaram aí Nos deu algum susto, né Mas tá legal Tá bom, turma? Até o próximo vídeo Valeu, obrigadão, hein Bom, antes de terminar esse vídeo Eu tentei fazer um anteparo Ali, ó Porque eu estava achando Que estava vazando tensão aqui Por isso que eu não estava Abrindo vertical, né Mas olha Isso daqui, cara Quase que pegou fogo Quase que eu tentei me sediar Claro, eu fui burro, né Porque eu fiz isso com um pano Mas eu não imaginava Que estava tão forte assim O vazamento Ó o avião aí, passando Olha isso Quando eu liguei Não apareceu a imagem Não aparecia a imagem Não aparecia a imagem Quando eu vi Então Fumaça aqui, ó Quase que põe fogo na Eu não, né A TV Quase que a TV põe fogo em mim Aqui Na ocena inteira aqui Acontece, né No final das contas É divertido Esse flyer aqui Vai ter que ser trocado Talvez eu troque, viu Vamos dar uma pensada aí Beleza, turma Então vamos lá, hein Eu não vou fazer Eu não vou ligar aqui de novo Porque você já sabe, né Vai que Não tô afim de Queimar não Hoje não Tá bom Valeu, turma Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma